Este ano de 2018 e com efeitos a partir de julho, iremos realizar as promoções de mais de 400 efetivos da Polícia Nacional, o que irá somar as 523 promoções já feitas, num total de 900 promoções que se encontravam em atraso. O Governo, particularmente através dos Ministérios da Administração Interna e das Finanças, estará a trabalhar para que no quadro do Orçamento do Estado de 2019 seja contemplado um novo aumento salarial na Polícia Nacional. Acreditamos que esta agenda, de que as intervenções já feitas, tenham concorrido diretamente para a diminuição das ocorrências criminais no país. O impacto é conhecido. Menos de 14% das ocorrências criminais a nível nacional em 2017. Menos ocorrências de homicídio em 39% a nível nacional. Menos 51% na Ilha de Santiago e 53% a menos na Cidade da Praia no ano de 2017. No panorama nacional, entre janeiro e maio de 2018, há um registro de 19% a menos das ocorrências criminais. Estamos a falar de menos de 1.837 ocorrências do que no mesmo período de 2017. Os crimes contra as pessoas registram uma diminuição de 33,7%, os contra o património uma diminuição de 5%. Obrigado. 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 Obrigado.